E.S.I. Eletrônica, Informática e Tecnologia Fala galera conectado no canal da E.S.I. J.M. J.G. Som e Imagem Seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática No programa de hoje vamos dar uma dica rápida também sobre Linux Na parte de áudio, controle do Alza Pra quem quiser ajustar seus controles de som, mixers e etc Bom, o ideal é que vocês instale se estiverem usando KDE Ambiente gráfico KDE ou outros Instalar algum mixer como esse aqui, como o Gas Mixer por exemplo Porque aqui você consegue gerenciar de um modo gráfico muito mais fácil Os sliders né, desmutar os canais, controlar aqui se é 6 canais, se é 4 canais, se é 2 canais E uma série de outras funcionalidades, microfones né, que vão operar E outras opções aí Tá, mas se você tiver tendo problema de não conseguir salvar essas opções que você faz aqui Aí você reinicia a máquina no dia seguinte, aí tá tudo mudado, o microfone já não é mais Salvar isso aqui de uma forma definitiva né Ou o canal tá mudo, o que não deveria tá Aí nós vamos ter que resolver essa situação usando o terminal Então vamos abrir aqui o terminal Ok, abrindo o terminal nós vamos digitar esse comandinho aqui ó O alza mixer, todo mundo já conhece né Esse comando do alza que permite que a gente possa navegar entre os nossos canais Ajustar, né, o que tem que ser ajustado Etc, etc Só que se eu fizer isso gente, eu vou estar usando o usuário comum Então não vai adiantar nada Então nós vamos usar aqui o sudo alza mixer Tá, pra entrar aqui agora sim como usuário administrador Ajustar o que eu tenho que ajustar Né, desmutar o que eu tenho que desmutar Colocar o volume que eu quero, o ganho que eu quero, enfim Né, ajustar a quantidade de canais Tá, isso fazendo como administrador, tá gente Aí eu vou fazer esses ajustes aí Eu vou sair E agora eu vou rodar um outro comandozinho aqui ó Que esse sim é o mais importante ó É o sudo Tá Usando o Linux Mint, tá Ou o derivado do Ubuntu Se você estiver usando a sua outra distribuição Pode ser que seja SU No lugar de sudo Dá uma consultada aí pra saber Como acessar aí o via terminal O administrador do seu sistema Tá É Ausa Control CTL CTL Tá Control Espaço Store Tá Eu digitando esse comando Dando enter O que eu vou fazer Eu vou gravar As configurações Tá Do meu alza mixer Do jeitinho que eu mandei Tá Se a gente digitar agora aqui de novo Alza mixer Aí os controles vão estar de acordo com o padrão que eu coloquei Volume exatamente no volume que eu quero Daí da próxima vez que você reiniciar a sessão Ou desligar o seu computador O alza vai voltar com os ajustes que você gostaria que ele estivesse Você tem que ficar toda hora aí Tendo que ajustar Beleza Então essa dica rápida de hoje Quem gostou Dá um like e acompanha nosso canal Que em breve muito mais novidades sobre o mundo da eletrônica, informática e tecnologia Um grande abraço a todos Até mais